Música Eu conheci o GAUTI através das redes sociais, igual muitas das pessoas. Um amigo me marcou em uma publicação, eu já estava querendo fazer um pré-vestibular, né? E eu não tinha condições financeiras de arcar com meus estudos, mas queria sim fazer um curso preparatório para o Enem. E aí eu subi do GAUTI, me inscrevi no processo seletivo, aí eu fiz e aí eu passei. Eu não acreditei que eu passei, porque eu já tinha tentado um outro pré-vestibular e não consegui. E aí quando eu passei eu fiquei muito feliz, eu vi que era uma oportunidade muito grande para mim estar participando e quando eu passei foi só alegria. Eu achei ótimo o GAUTI, eu me surpreendi com a didática, com a dinâmica. No começo eu fiquei um pouco em dúvida, eu vi professores muito novos, pessoas que tinham passado pelo GAUTI e dando aula. E aí pessoas que estavam no Enem e Bay e aquilo ali, com o passar do tempo eu vi que aquilo ali não era um problema, era uma solução. Porque são professores que estão dentro da realidade, que sabem o que a gente vai passar, sabem o que a gente vai sentir estar lá. Então eles nos acalmaram, nos confortaram. Foi bem difícil, foi bem desafiador e a gente passou por muita coisa. Era aula dia de sábado, dia de domingo, feriado, não tinha descanso, bem puxado mesmo. Mas uma rotina de estudo para te preparar para algo maior, entendeu? E foi muito bom e eu acabei me surpreendendo porque o que outros cursinhos não foram capazes de estar passando para os alunos, a confiança, tudo que eles passam para lá eu nunca vi em nenhum. Porque outros cursinhos eles te ensinam, mas de uma forma impessoal. Lá além das aulas e de tudo mais tinha apoio psicológico, a gente contava com até psicólogos. Que cursinho tem isso? Uma coisa incrível. Os professores bem próximos a você, a nós, que estávamos no cursinho, sempre te incentivando, sempre nos contando as experiências dele, como foi. E te incentivando e fazendo você crer que você pode sim estar lá, você pode passar, que é possível. Ah, eu estava sozinha, né? Eu passei pelo Enem e aí eu estava trabalhando, eu estava no escritório e aí quando eu vi, eu fiquei, eu falei, não, não pode ser eu. Aí eu li, eu reli meu nome, eu falei, vai que tem outra Emily, vai que não sou eu. Aí eu li de novo, não, não sou eu. Aí eu estava sem crédito, não consegui ligar para ninguém. Aí eu, em pânico, assim, sozinha, precisando explodir, contar para alguém. Aí eu vi meu namorado, aí eu contei para ele, aí eu contei para minha família, aí eu fiquei um tempo sem acreditar. Aí eu falei, é, foi possível, eu realizei o meu sonho.